Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 48 que é o primeiro exame de suficiência do CFC ano de 2017, bacharel. Só que antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para poder ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí para você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga aí no Instagram arroba contabilidade tv. Bom pessoal, o mundo que interessa quer resolver a questão número 48 que fala sobre assunto de perícia contábil. De acordo com o NBC PP01, perito contábil, a respeito de suspeição ou impedimento legal, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e em seguida assinar a opção correta. O item 1 fala, o perito do juízo ou assistente deve declarar suspeito quando após nomeado ou contratado verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência e dessa maneira comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. O item 2, o perito deve declarar suspeito apenas nos casos previstos na NBC PP01, perito contábil, não sendo possível declarar suspeito por motivo íntimo. O item 3 diz, são exemplos de casos de suspensão a que está sujeito o perito do juízo ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. A sequência correta é, letra A fala que é falso, falso e verdadeiro, a B já diz outra coisa, a C já fala que a primeira verdadeira é falsa e verdadeira, e a D fala que as duas itens é verdadeiro e depois é falso. Enfim, peço que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar a sequência correta baseada no seu conhecimento da NBC PP01, perito contábil. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos fazer ela aí juntos então. O primeiro passo, a gente vai ver o que a questão pede. E ela pede para a gente assinar a alternativa correta julgando aí os itens em relação à suspeição e impedimento legal conforme a NBC PP01, perito contábil. E o segundo passo, a gente vai ver qual a estratégia que a gente vai usar para resolver esse exercício. Assim como a questão 47, na questão anterior, que a gente já resolveu, essa questão 48, ela trata aí de uma questão bem teórica, onde a gente vai ter que analisar item por item para saber se está de acordo com a NBC PP01, perito contábil. Numa linguagem assim bem simples e bem tranquila, a suspeição é quando há uma suspeita sobre a imparcialidade do perito. Como por exemplo, quando o perito conhece uma das partes envolvidas. Vamos ver o que diz a norma NBC PP01. Vou colocar no vídeo aí o que diz a norma para a gente poder ficar mais esclarecido. Lá no item 9 da norma fala o seguinte. Impedimentos, suspeição são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Os itens previstos nesta norma explicitam os conflitos de interesse motivadores dos impedimentos e das suspeições a que está sujeito o perito nos termos da legislação vigente do Código de Ética Profissional do Contador. Lá no item 15 também fala o seguinte. O perito do juízo ou assistente deve declarar suspeito quando após nomeado ou contratado verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspensão em função da sua imparcialidade ou independência e, dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Agora vamos ver aqui o item 16. Os casos de suspensão a que está sujeito o perito de juízo são os seguintes. Item A. Ser amigo e íntimo de qualquer das partes. B. Ser inimigo e capital de qualquer das partes. Item C. Ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes de seus cônjuges e parentes desses em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau ou entidade dos quais esses façam parte de seu quadro societário ou de direção. Item D. Ser herdeiro, presuntivo ou donatário de alguma das partes ou de seus cônjuges. E. Ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes. F. Aconselhar de alguma forma parte envolvida no litígio acerca do objeto da discussão. E G. Houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. E no item 17 fala. O perito pode ainda declarar suspeito por motivo íntimo. Com isso em mente, vamos analisar então item a item. A análise do item 1 nos diz que ele é verdadeiro porque está de acordo com o item 15 da NBCP-P01. Já no item 2, ele é falso, pois não está de acordo com o item 17 da NBCP-P01. Já na análise do item 3 é verdadeiro, pois está de acordo com o item 16 da NBCP-P01. Sendo assim, a sequência correta é verdadeira a primeira, segunda a falsa e a terceira a verdadeira. Daí o gabarito letra C de Coríntios, Contabilidade, Ciências Contábeis, Contadoras Maravilhosas do meu Brasil. Eu vou deixar para vocês o link da norma completa para vocês acessarem na NBCP-P01. É de graça, é um PDF bacana para você ler e depois que você ler você vai ficar sempre atualizado. E vai conseguir matar esse tipo de questão quando cai. Beleza pessoal, vou deixar aí no link da descrição do vídeo. A NBCP-P01 é um perito contábil que você pode acessar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quer comprar as melhores apostilas de perícia contábil? Mande e-mail para contabilidade.tv.com Teorias, questões comentadas, enfim, material bacana para vocês dar para a insuficiência e concursos públicos. Vale muito a pena aí. No final desse vídeo, eu vou deixar do lado esquerdo um link para você acessar meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito, eu vou deixar um link para você acessar o próximo vídeo, para você poder estudar. E no canto inferior, um link para você poder inscrever-se aqui no canal. Vai ficar sempre atualizado com novos vídeos mostrados aí para você. Muito obrigado e que Deus abençoe. Fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho